E eu espero que vocês já estejam prontos pra mais uma experiência de terror, porque hoje nós vamos conhecer uma garota muito adorável no TikTok. É no TikTok? Acho que é no TikTok. E é daí que o terror começa. O jogo de hoje, Terror Roll, mesmo a pegada de um Fiosho Faron, essa pegada de terror mais retrô, vocês gostaram bastante dos últimos que a gente trouxe. Quer dizer, do último, ninguém gostou muito, aparentemente, né? Porque realmente foi... Foi ruim, foi ruim. Mas, né? Tá, estamos nós. Esse daqui tá com cara de ser bem mais legal. Vamos experimentar. Água, caçuca, leite. Eu desliguei! Ah. Um calor horrível e eu não podia dormir. Tudo bem. Eu posso gravar alguma... Ah, tá. Eu já tô no jogo. Eu tava na frente da TV, eu achava que eu tava travado lá. Então tá. Ó, eu tenho um videogamezão brabo. Eu posso gravar, se eu quiser. Nossa, bem bonito, hein? Tá, maluco? Bem bonitito. Tá, e aí? Qual é o meu objetivo aqui? Eu moro numa casa incrível, por sinal. Tá bom, eu coloco a mesa enquanto você termina. Que legal, o espanhol dá pra entender muito, né? É muito bom isso. Caraca, a gente não conheceu ela no TikTok. A gente é namorado, casado, não sei, de alguém que grava pro TikTok. Nossa, mas você podia estar com a câmera traseira, né? Gravar com a câmera frontal assim é foda, mano. Fica ruim. Bom, vamos pegar uma coquinha. Ela tá fazendo a janta pra gente, então tá tudo show de bola. Maravilha. Ah, eu quero aparecer. Oi, galera! Tudo bom? Fala aí, pessoal. Tudo legal? Dimmer. Nossa, como ela é pequenininha, mano. Eu sou bem alto. Beleza, ela tá ali então. Ó, vai ter cachaça hoje, galera. Vai ter cachaça. Vamos tomar. Eu nem sei o que é isso aqui. Ela falou pra eu colocar a mesa, só tô colocando bebida, né? Porque eu não sei colocar algo que não seja bebida. Ó, temos dois copinhos fofos. Cara, aparentemente eu só tenho uma mão, né? Porque assim, eu não consigo colocar duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Bom, o jogo não tem legenda nenhuma, então talvez eu pegue em algum momento. Mas por hora tá bem legalzinho. Mas esse aqui, aparentemente, não era pra colocar, não. Vamos pegar o suprato. Deixa eu tentar pegar o de baixo pra ver se o de cima vem junto. Ai, ele vem, só que vai cair. Não! Ainda bem que o prato é bem resistente, né? Foi. Muito bom. Muito bom. Ah, eu vou ter que pegar um de cada vez. Calma, se eu colocar um em cima do outro, eu consigo levar os dois igual da outra vez. Puxa, aparentemente não dá. Opa! Como é que eu fiz aquela hora lá pra jogar ele? Não dá pra jogar, gente. É só soltar mesmo. Bom, tá tudo tão adorável que é difícil acreditar que isso aqui é um jogo de terror, né? Opa, tem como abaixar. Será que tem como correr? Tem. Tem. Ó, o deixou gravando, será? Pessoal, se inscreve lá, é de menor 11. No YouTube. Melhor que o TikTok. Mas tá no TikTok também, se precisar. É de menor 11, é ONZ no TikTok também. Coma comida. Ah, porra, parece eu comendo, mano. Ó o tanto... Vai ser três garfadas. Senhora, vai lá preparar mais. Gosto, gosto, of course. Tá, delicious. Tá faltando um pouco de sal. Não, não vai... Ah, não faz isso, mano. Não fala que tá faltando sal. Se tá faltando sal, pega um pouquinho e joga na sua comida. Tá, então. Beleza. Quer dizer, nada... Pode falar que tá sem sal, né? Mas assim... Acabei de conhecer ela. Vá dormir. Eu vou também, não vou dormir tarde, não. Vamos, vamos dormir. Senhora, tem que melhorar um pouquinho essa postura, senhora. Seu pescoço semei pra frente. Inclusive, o meu também é, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Pro lugar. Caramba, que casa grande. TikTok tá dando dinheiro mesmo, hein? Tá ma... Eu posso subir? Obrigado. Tá doido. Olha só, mano. Nossa, ela tá muito triste. Ela sobe assim, ó. Ela tá quase olhando... Afundando o pescoço no chão. Cara, isso aqui eu acho muito bizarro, mano. Colocar uma foto sua própria gigante na parede. Eu acho muito estranho. E não tem problema nenhum com isso, né? Na verdade. Mas eu acho estranho. Não sei por que. Eu acho tão estranho. Cadê meu quarto? Eu perdi ela. Não sei onde é que fica meu próprio quarto. Beatriz. Joana. Eu não lembro seu nome. Aqui. Caraca, ela dorme igual o defunto. Bom, vamos dormir, né? 10 e 34, meu Deus do céu. Tá muito cedo pra dormir. Deixa eu aproveitar e fazer o negócio. Porque o som... Eu acho que tá com um leve delayzinho. Mas é só mexendo isso aqui, ó. Eu aperto aqui assim e faço isso aqui. Pronto. Pronto. Não! Eu coloquei a opção errada. Vai ficar sem som, burro. Ai, meu Deus do céu. É o que eu fiz. Calma. Ah, não. Tá certo. Aí, voltou. É porque tá minimizado. Eu posso interagir ou jogar? Tá gravando? Mano, mas o que que tá gravando? Que negócio é esse? 43, 42, 41, 40. O que que vai ter daqui a 39 segundos? Ah, agora eu quero ver, né? Agora eu quero ver. Tô curioso. Ah, não. Resetou. Tá, deixa eu ver. É o mesmo vídeo. É o mesmo vídeo. Tava um calor horrível. Eu não podia dormir. Senhoras? Pablo, te estoy preparando la cena. Ya casi voy a terminar. Este TikTok va a ser un éxito. Me ayudas a poner la mesa mientras lo termino? Tá bom, tá bom. Se o seu TikTok vai ser um êxito... Mano, mas parece que eu tô... Parece que tá repetindo... Gente! Parece que tá repetindo as coisas. Vou ter que colocar os copos de novo. Será que tá em look? Eu acho muito bonito, mano, esses jogos de terror que são meio retrô assim, quando é bem feitinho. É muito bonito mesmo. Não! De novo! O cara consegue errar duas vezes a mesma coisa, né? Ou pode. Gente, vocês viram que eu fiquei uns dois, três dias sem postar? Eu já tava me sentindo mal, já. Principalmente porque nos últimos dias eu tava gravando muitas horas todos os dias pra gravar o Stalker 2, né? Mas o Stalker 2 até agora eu não gravei, acredita? Não sei se eu vou terminar, mano. Eu acho que eu vou, na real. Mas assim, o último vídeo foi tão ruim. Foi muito mal, tadinho. O Stalker 2 do jogo tá tão bom. Mas é porque tá muito longe já do lançamento, tá ligado? E eu não tive uma postagem recorrente, né? Senhora, a gente vai repetir o mesmo dia a mesma coisa. Seu TikTok foi um êxito. Eu vou comer de novo. Nossa, tá uma delícia. Hum! Gostei. Gostei muito. Ó, tá faltando sal, viu, senhora? Próxima vez melhore, melhore. Sim, eu vou fazer o mesmo porque eu tô dormindo tarde. Senhora, mas a senhora não comeu nada! Será que eu tenho que fazer alguma coisa diferente? Nossa, é engraçado porque o som dos meus passos parece que tá... Eu tenho um porão em casa? Ah, é onde eu puxo o ferro, né? Pra ficar gostoso. Muito bom! Angel. Pra atrair... Pra atrair... E destruir a luz. Pra atrair a escuridão e atrair a luz. Hã? Pra... Pra atrair a escuridão e destruir a luz. Ok. Ixi, Maria. Será que ela fez uma... Uma amarração? Será que eu amo ela apenas porque ela... Ela me amarrou? Deixa eu ver o que tem aqui pra cima. Deixa eu conhecer minha própria casa, né? Porque aparente... Oxi! Tá no mesmo lugar. Aqui não abre. Opa! Nossa, velho. Eu devo ser muito monstrão. O sistema tá ocupado? Ixi, eu não tenho a senha do... Do banco dela. Sistema tá... No lixo. Nada no lixo. Sistema. Hum... Um pouquinho. Hum... Será que eu trabalho com PCs? Não. Uns vídeo cassete velho. Um pianinho. Tô curioso, viu? Tô bastante curioso. Nossa, gente. Saiu uma atualização do OBS. OBS é o programa que eu... Que eu gravo aqui, né? Tá em beta ainda. Mas trouxe uma configuração que eu sempre quis que tivesse. E agora provavelmente a gente vai conseguir alcançar qualidades ainda melhores. Porque é aquele problema de... O YouTube limita o bitrate, né? Bastante e tal. Então é muito difícil você ter uma qualidade da hora. Quando tem muito movimento na tela. Quando você tá... Eu não vou dormir agora não, tá? Calma aí que eu vou olhar ali embaixo antes. Pra ver como é que tá aquele vídeo lá. Mas... Com essa opção agora vai dar pra ficar mais... Hum... Tá ligado? Pelo menos a gravação... Porra. Caraca, a latinha me rodou bonito. Agora vai dar pra gravação principal pelo menos ficar mais íntegra ainda. Pra daí quando a gente for gravar realmente... Quando eu for processar ali pra postar no YouTube, né? Vai ter bem menos perdas. Então logo logo aí a gente tá com uma qualidade definitivamente espetacular mesmo com o bitrate limitado do YouTube. Né? Bom, eu tenho que dormir mesmo aparentemente. Então eu vou dormir, tá? Eu não posso pular minha janela não? Essa janela parece tão pulável. Não parece? Ah, meu banheirinho. Caraca, mas assim eu sou muito bem de vida. Olha só. Duas fotos da mulher... Igual, pela casa. Vamos dar esse 34. Até o horário é o mesmo. Eu não confiaria em quem dorme de olho aberto, sendo bem sério. Será que vai mudar alguma coisa na terceira noite? Fale com a Roro. Roro, tá no banheiro? Não. Eu tô ouvindo passinhos atrás de mim. Que aflição. Me deixa me mexer. Tem passinhos atrás de mim? Não? Eu vi vários passinhos. Bom, seja lá quem me ligou, não queria nada comigo, né? Roro! Dime, Pablo. Diga-me, Pablo. O que tem pro jantar? Hã? Você vai me matar com tanta comida? Não, o que tem pro jantar? Muito rico? Pronto, estará listo. Prepara a mesa enquanto acabo, carinho. Tá bom, carinho. Pode deixar. Vou preparar a mesa pela décima... Nona vez. Eu tô um pouco na dúvida. Caraca, velho. Mas o cara é muito bom. Ele não consegue equilibrar dois pratos. É impossível. Bom, bom que eu tô cada vez ficando famoso aqui, né? Daqui a pouquinho eu posso criar minha conta e já vou ter instantaneamente vários seguidores só por estar sempre aparecendo aqui no fundo, ó. Eita! Fala, galera. Tudo bom? Nossa, tinha uns cachorros brigando ali fora, parecia. Fez um barulhão? Cara, impressionante que sempre quando eu termino a mesa, ela termina esse vídeo. Talvez ela nem esteja gravando, ela só finge pra não ter que arrumar a mesa. Ó lá, tá nem gravando, ó. Tá com o menu aberto. Toda noite a gente come a mesma coisa? Você falou que ia preparar algo incrível. É a mesma coisa de sempre, mulher. Ué. Fale com a Roro. Oh, tava jogando um videogamezão brabo. Agora são nove horas, ó. Ainda não chego... Em Madrid, até agora, um calor horrível. Calor horrível. Peraí. Cara, eu tô muito confuso. Vocês não estão entendendo. Ah, eu vim te convidar. Eu queria te convidar pra um... Uma caminhada romântica. Que atrevido senhorito Pablo. Hi, 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 hi. Sou atrevido? Anda, ajuda-me a preparar a mesa. Meu Deus, mulher, mas a gente só come. A comida que você preparou hoje vai me encantar. Gente, a gente tá preso num loop. A gente tá preso num loop 100%. Agora o motivo, eu não sei. Ixi, começou a largar tudo. Ah, ela fica conversando aqui. Agora que eu fui ver. Eu só ouvi alguma coisa sobre um rango, mano. Pô, achei que tinha três pratos dessa vez. Tem nada. Bom, vamos lá. Vamos colocar a mesa de novo. Podia ser pior. A gente podia ter que ir no banheiro 25 vezes, né? Já pararam pra pensar nisso? Propaganda da Coca-Cola aqui no vídeo. Ó, magicamente ficou pronto. De novo. Tô falando pra vocês. Caraca, tá caindo pra 50 FPS. Tô comendo o food. Tô comendo o food. Acabou de novo. Meu Deus. Pelo menos alguma coisa aconteceu diferente dessa vez. Oh! Eu não tava esperando. Eu já ia fazer uma piadinha de mau gosto. Eu ia falar, nossa, tem olhinhos no espelho. Pelo menos o meu reflexo. Cá, 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 cá. Ó, tá vindo daqui mesmo Ah, deve precisar andar debaixo, né Cara, eu acho que ela tá cozinhando alguma coisa Ou é isso Ou... Há duas semanas atrás ela me pediu pra... Colocar um quadro na parede ou algo assim Eu não fiz, aí agora ela tá fazendo Teve uma hora que fez um barulhinho de escada Ah, com aquele grito tu não queria me despertar Você tá bem? Ah, não me diga Eu não acredito que você tá fazendo TikTok essa hora Você tá abocecada Isso não é saudável Tudo que você faz é gravar se mesmo Cozinhando pra essa rede social Eu preciso acabar com essa monotonia Eu vou embora, eu vou embora Eu falei que eu vou embora Eu não quero mais morar aqui Eu não quero mais ficar comendo o tempo todo E... Nessa monotonia Aqui a saída? Não, aqui é um porão Gente, fiz cagada Onde é que tá a saída da minha própria casa Que eu não sei? Aquelas duas portas ali Se não for aqui... Ah, é lá, ó É lá Tchau, viu? Tô indo embora Tô indo embora Pode deixar que eu assisto seus... Eu vou dar uns like lá no TikTok Tá bom? Ai! Os jumpscares esses aqui já tão melhores Esse aqui é o do último que a gente jogou Caraca, ela veio com um bagulho de esticar a massa, velho Com rolo Nunca pensei que eu ia ser nocauteado com rolo Ela falou que queria... Cozinhar pra mim Agora ela vai me cozinhar, olha só Pô, eu tô com o dedo mindinho mal inchado, mano Ontem uma abelha me picou no dedo Fui pegar a roupa no varal Quando eu coloquei assim Piu Tinha uma abelha Ela picou meu dedinho Mulherda, onde é que você tirou um bagulho desse? Caraca, ela tinha naturalmente O negócio de amarrar alguém no porão Pô, pelo menos eu vou poder ficar blindão, né? O peso tá ali do lado Ela vai me dar comida Eu não posso fazer muito Eu não posso fazer muito Se não é lá Agora mesmo eu vou, Pablo Traz comida pra mim, meu amor Traga comida pra mim É que eu tô treinando Agora mesmo eu vou, Pablo Eu tô com o treino Carinho Ela me chama de carinho Hum, que delícia Traz um pouquinho mais de proteína Porque eu quero ficar gigantão, tá ligado? Ai, eu não consigo chegar Como é que eu vou virar o Ciban Se eu não consigo chegar ali? Bom, por hora eu ainda tô magrinho, tá? Eu ainda sou só o Funk Black Cat, entendeu? Ai depois eu viro o Ciban É só comer um pouco mais E comer bastante Treinar um pouco mais Ela vai trazer mais comida Não é possível que ela vai trazer mais comida Eu não consigo realmente sair daqui Tipo, não tem como Caraca, velho Mas a mulher é uma máquina de fazer comida Te traído algo de comer, carinho Ai, obrigado, carinha Ai Como é que eu fiz isso? Será que é pra pegar o prato? Tô tentando agarrar o prato E não consigo, gente Acho que eu vou morrer de De gordura mesmo Porque eu não tô treinando no meio do Olha, olha Eu tô quebrando os pratos Comida, mulher Obrigado Gente, eu não sei o que eu faço Ah, eu não consigo abrir essas coisas Eu não consigo Agora mesmo vou, Pablo Ó, mulher Pelo amor de Deus Ouro Ó, eu não consigo tirar aqui dali E se eu chamar ela de novo sem ter comido Será que o problema é que eu tô comendo? Hum... Eu realmente não sei Eu acho que eu vou parar de comer Eu vou fazer greve de fome Acho que esse é o lance Tá vendo que até pisca a lâmpada Quando eu chamo ela sem ter comido Eu acho que é isso Ouro, olha só Eu não comi nada Te traído algo de comer, carinho Não, eu não comi nada nem antes Eu não fico aqui pra sempre Talvez eu tenha que quebrar o prato Quando ela for colocar um novo Agora mesmo vou, Pablo Né? Eu como tudo Deixo ali quase quebrando o prato Aí daí quando ela vier Colocar um novo Eu plau Estouro nela Esse é o meu plano Ó Vai, coloca comidinha Te traído algo de comer, carinho Obrigado, carinho Ó Pronto O que que tem a ver essa luz piscando? Não sei Vou chamar ela de novo Quando ela vier Colocar um novo Eu plau Estouro isso daqui Que aparentemente A minha última garfada É a fatal É a brabíssima Poxa, tem como eu Tem como levar o negócio pra longe Atrai a... Ah, atrai a escuridão E daí você destrói a luz Hum Eu acho que não tem nada a ver com a luz não, né? Só tipo, atrai a ela e quebra o prato Acho que é isso Faz sentido O meu plano faz sentido Vou quebrar o prato Bem quando ela vier Colocar um novo Eu atrai a escuridão Ela é a escuridão E daí eu quebro Agora a luz aqui não tem nada a ver, né? Ou será que é quando eu tenho quebrar Assim que pisca a luz? Pode ser também Só não sei porque que tá captando meu microfone É só pra chamar ela, né? Senhora, eu tô com fome, senhora Ó, ó Piscou, tá vendo? Ó, ela vai colocar o novo e... Não! Ela coloca muito rápido, carinho Vou tentar quebrar Só pra ver Só quando a luz pisca Não, não vou quebrar Quando a luz pisca, né? Tem que quebrar quando ela tá mais perto Só que ela foi muito rápida, mano Achei que tinha uma animação dela Colocando o prato O bagulho só teleporta Já era esperado, né? Mas assim... Sei lá, deu branco Ó, ó Ela tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Parou! Tem alguma coisa que eu consiga pegar Pra jogar ali? Ó Agora aquela quebrou Eu queria muito saber o que tem a ver Quando a lâmpada pisca Ó lá, ela parou Te he traído algo de comer, carinho Não adiantou nada Quando a luz pisca eu vou Não adiantou Cara, a luz pisca sempre que ela passa em uma área ali em cima Só que eu não sei muito bem Será que eu tenho que tocar isso aqui na mesma hora? Eu preciso destruir a luz Só que eu não consigo destruir a luz, gente Toca o bagulho cem vezes Luz pisca Quero te dar com medo quando a luz piscar Ué? Dessa vez o prato não quebrou Dessa vez o prato não quebrou Oxi Isso foi curioso pra caramba, na verdade Eu cliquei fora do prato Eu cliquei fora assim, ó E daí dessa vez Dessa vez não quebrou o prato instantaneamente Será que eu posso pegar o prato e tacar na cabeça dela? Vocês viram que eu cliquei fora? E daí a comida de dentro só sumiu E daí eu consegui pegar o prato Calma, mulher Eu acho que eu tenho que destruir Ó, dessa vez eu vou clicar fora, ó Ó, viu? Ó, agora eu consigo pegar o prato Clicando do lado de fora Talvez quando piscar a luz Eu tenho que tacar o prato na luz Ou na luz Ou na cabeça dela Um dos dois Oi, senhora Senhora Tô com foco Uh, era isso Socorro Socorro Ferrou Vou atrair a escuridão Agora mesmo, vai, Pablo Ah, ela vai trazer comida Tá boazinha ainda Ótimo, vai, parece que se ha vuelto a fundir la bombilla Por suerte, tenho uma bombinha casada com minhas próprias mãos. A CIDADE NO BRASIL 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 É só porque eu queria muito fazer ele no canal Por isso que eu tô fazendo Mas... Agora deixa ele completinho, né? Por mais que o último vídeo tenha sido bem fraco Ainda assim eu acho que... É porque o pessoal muitas vezes olha assim o vídeo de 7 horas E acha que tem essa edição, mas tá editadinho, sabe? É como se fosse tipo o episódio de 2 horas Só que é de uma vez só em 7, logo, né? Não tem que fazer 3, 4 episódios Já faz tudo em um só Então... É isso No próximo vídeo, então, a gente tá de volta Tchau, tchau Eu fui! Ela não quer que eu vá embora Ih! Ah! Começou o jogo de novo Que da hora Vai, vai ser um êxito mesmo Quando tu mostrar a parte que eu dou uma bolada em ti Esse daí vai... vai viralizar muito